Olha, deixa eu começar o programa dizendo pra você o seguinte, mataram o Bruno do Ovo. Mataram o Bruno do Ovo. Olha o garoto aí, ó. Aí é o Bruno do Ovo. Na verdade o nome dele é Bruno Feitosa Cabral. Agora meio dia, rapaz. Tava o sol claro quando mataram o Bruno Feitosa Cabral, conhecido como Bruno do Ovo. Largaram bala nele na Avenida Teresina, no centro de Timon, no Maranhão, aqui pertinho, né? Olha a tornozeleira dele aí, ó. Na verdade o Bruno tava dirigindo um carro, quando dois homens se aproximaram e largaram bala nele. Ele até bateu o carro dele na traseira de outro carro. O Bruno usava tornozeleira eletrônica e Cabanovo, né, pai? Conhecido como Bruno do Ovo. Olha o tanto de bala aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A pancada foi tão grande, ó. Esse carro dele aí, né, com essa estrutura traseira, certamente pra carregar ovo, né? Os caras encostaram nele e largaram bala. Tanto que ele perdeu o controle do carro dele e se largou na traseira de outro, em frente a um famoso supermercado aí, na cidade de Timon. O pessoal empurrando o carro dele. Há uma linha de investigação de que a morte do Bruno do Ovo ao Bruno aí possa ter relação com outro crime bárbaro que aconteceu em Teresina no ano passado. Houve uma morte muito pesada aqui em Teresina. Foi passando, foi passando. Parece que agora chegaram lá pra quebrar o Bruno, pra resolver essa parada, né? É o que estão dizendo aí. Como foi essa morte aí, hein, Chico Filho? No último dia, 1º de maio, Bruno completou 24 anos. 17 dias depois, o jovem perdeu a vida, vítima de uma execução, que foi praticada à luz do dia, na Avenida Teresina, no bairro Parque Piauí, na cidade de Timon. A grande movimentação diária que faz parte do cotidiano daquela região não intimidou os atiradores. Na porta do carro, as marcas de tiros. Na perna da vítima, uma tornozeleira eletrônica. O tio de Bruno diz que a família não sabe bem explicar o que aconteceu no passado. Ele foi explicar porque foi aquela tornozeleira que ele tinha. Seria envolvimento com o assunto de um carro ou de uma arma, coisa desse tipo? Pode ser isso que aconteceu, né? Assim, que teve esse problema com ele. Mas, assim, no dia desse, eu conversei com ele, que eu ia para a igreja, que eu conversava com ele. Aí ele disse que eu tenho alguns problemas aí. Eu disse, meu filho, larga esse povo de mão. Esse povo, a pessoa não se junta com esse povo. A pessoa que se junta com esse povo, só dá o que não presta. Eu digo, você não faça isso não. Você tem a família, tem sua esposa, tem sua mãe, tem sua mulher. Cuida da sua família. Larga esse povo de mão, que esse povo não dá certo. De acordo com o que foi relatado por testemunhas para a polícia, dois suspeitos e uma motocicleta se aproximaram do carro do Bruno e já foram efetuando os disparos, mesmo com o carro ainda em movimento. Já ferido, o motorista não conseguiu controlar o veículo e acabou batendo na traseira de um outro carro, que estava saindo do estacionamento aqui desta loja de supermercado que fica na Avenida Terezina. Depois de cometerem a execução, os dois atiradores saíram daqui em destino ignorado. A perícia contabilizou aqui no asfalto pelo menos oito cápsulas, demonstrando que a ferramenta usada para executar Bruno Feitosa de Cabral, de 24 anos de idade, foi uma pistola. As cápsulas de pistola foram recolhidas pela polícia, ainda no asfalto, onde foi o cenário do crime. Após o trabalho de perícia, a polícia liberou o carro que Bruno dirigia quando foi morto. Tinha até um dinheiro, estava trabalhando com o transporte de ovos, Bruno do Ovo, está aí o nome dele. O fato é que o Bruno já tinha uma ficha corrida, já inclusive estava com a canela enfeitada com uma tornozeleira eletrônica. E o tio dele, já com aquela cabecinha branca, disse, meu filho, não entre nisso aí não, isso não vai dar legal, você vai ter um problema lá na frente. Aí o cara casado, o pai e a mãe, né, tentando refazer a vida com ele, os filhos para criar. Os caras encostaram numa moto, meu amigo, e a coisa mais fácil do mundo hoje é matar outra pessoa. Encostou na moto, olha o Bruno aí, ó. Novo demais, né, rapaz? Ele é de Teresina, nasceu no dia 1º de maio de 2000, ou seja, está com 17 dias que fez o aniversário, morreu com 24 anos de idade. E o pessoal diz assim, não, quem tem tornozeleira não está preso, está assim, gente. Tornozeleira é uma coisa moderna, o cara pode cortar ela, pode botar no pé de uma galinha, mas é descoberto. A pessoa que está numa tornozeleira, para onde ele for, há uma sequência de investigação, né, ele é acompanhado digitalmente. E aí, onde ele estiver, o que ele fizer, está registrado. Nesse caso aí, o Bruno está indo por saco agora, porque no passado ele já tinha alguma treta com alguém. Ah, inclusive a possibilidade de ele estar envolvido num crime muito pesado aqui no centro de Teresina. Quando mataram a autoridade aqui, né, uma pessoa conhecida, não vamos dizer o nome aí, que a polícia está investigando. E a gente vai deixar a polícia dizer realmente daqui para amanhã o que aconteceu. Se não disser ainda hoje, né, você vê aí a família dele, né, os velhinhos todos empurrando o carro dele. E o Bruno do Ovo agora já não está mais aí para dizer o que aconteceu, né, porque morto não fala, né.